E aí, gente? Tá no mal! O tutorial de hoje é um tutorial mais diferente, é um tutorial mais animado Eu acho que o verão tá aqui, né? Já tá na cara da gente, dando na nossa cara, derretendo a minha vida Me dando várias alergias no rosto, inclusive Mas eu tô seguindo a vida Então eu tô tentando fazer umas maquiagens um pouquinho mais alegres Umas coisas mais... ensaios de verão, sabe como é? Não sei na sua cidade, mas aqui, minha filha, quase todo dia Só na semana, segunda-feira é dia de harmonia Sexta é dia de Léo Santana, domingo é dia de Parangolé Esses são os que eu sei que dirás os outros Enfim, antes de seguir esse vídeo, deixa logo o seu like aqui Se inscreve no canal se você não for inscrito, é muito importante pra mim, tá? Me segue nas redes sociais, comenta aqui embaixo se você gostou dessa maquiagem Se você faria essa maquiagem E acho que é isso Vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo Ó, vou começar com a sombra 5 da Playboy Que é uma sombra lindíssima Que é super pigmentada Mas tem um problema, vocês vão ver já já qual que é Primeiro você toma um baque Vou passar ela aqui toda... olha o pigmento disso Você toma esse baque assim que você bota Aí você fala, nossa... a rainha da pigmentação chegou Você pensa isso aqui, né? Você acha? O que é isso? Mas aí... quando você começa... Peguei um pincelzinho de esfumar Quando você começa a esfumar ela... Ela começa a dar tchau Ela não perde a cor, né? A gente tem ela aqui, ela não vai sair completamente Mas eu achei que ela perde intensidade E ela faz tipo uns buracos Consegue ver? Não sei explicar melhor do que isso Ela perde intensidade Eu vejo uns buracos se formando assim, ó Vou dar uma varrida aqui pra fora Eu puxo pra sobrancelha, eu puxo pra tudo, né? Eu gosto muito desse visual Muito passarela Ela perde aquele vermelhão que ela tinha Continua bonita Mas perde Não é? Tô falando alguma mentira? Não tô, não Aí, com o restinho que tiver aqui Eu não pego mais nenhum produto Que eu tava usando no pincel Pra aplicar ela aqui no côncavo Eu não pego mais nada Eu venho com ele sujo mesmo Bixa pigmenta Ela é boa de pigmentar Mas só não fica Traga o que tudo fica parecendo um hematoma De início Parece mesmo Mas é o que? Não é um hematoma É um soco de beleza na sua cara Entendeu? Olha aqui, ó Como ela cai, tá vendo? Ela vai dando umas quedas aqui na pele Graças a meu bom Deus Eu estou selada Então é só varrer Que tudo vai se embora Tá? Basicamente é isso, queridas Agora eu vou pegar Essa paletinha da Zanf De glitter prensado Make Me Glow É o nome dela, ó Essa seleção É a número 1 A 01 Tem essas cores Tem outras cores também Que eu quero comprar Mas essa paletinha de glitter Pra mim ainda está Em fase de teste Porque Eu não sei como ela se comporta Durante o dia Eu não sei se ela aguenta Entendeu? Se ela não sai do lugar Eu ainda não usei ela na pálpebra Eu quero usar ela na pálpebra Um dia desse aí Vou pegar aqui a prata, ó Da paleta E vou aqui Dá pra ver? Vou riscar o meu côncavo O que eu fiquei animada Com essa paleta É porque Eu sempre vi as pessoas Fazendo delineados De glitter Com aqueles delineadores gringos Que já vêm de glitter, sabe? A gente não acha fácil aqui E aí eu não fazia Logo eu A dona Dos glitter tudo E aí essa paletinha Nos permitiu Brincar com isso No final aqui Eu dou uma Leve puxada Vou pegar um lápis preto Esse meu aqui É da Ruby Rose É um 2 e 1 Que tem lá Um negócio aqui E um negócio aqui Ó Vou passar aqui Na linha da água E eu vou voltar Com glitter da Zanf Só aqui No meio Não sei porquê Que eu quis só aqui É Não quis, né? Que a gente inventa Vou colocar aqui embaixo Bastante máscara E vou aqui, ó Aplicar Meu cílio Pra finalizar Vou pegar aqui Um delineador líquido E vou fazer aqui O canto Dos dois olhos Esse cantinho aqui Eu já tô de base Obviamente Mas eu tô Sem contorno Tô sem nada Então eu vou fazer O contorno com vocês Porque eu quero muito Mostrar uma paleta Que eu tô Super Super apaixonada Que é essa daqui Ela é da mesma marca Ela é da mesma marca Eu acho Não sei se era Não, não é de uma marca não Ela é de uma marca Chamada Rubikis É uma paletinha de contorno Que eu comprei Na Rê, né? Não tava dando nada Por ela Gente Ela é Incrível Vou pegar esse, ó Mas é um contorno Tão bonito Eu tô tentando Esquentar o rosto Porque eu tô Meio queimada E a minha cara Continua branca Por causa do protetor solar Então Vamos tentar Dar um jeito aqui Nessa cara, querida Eu vou ver Se vai dar certo Vai Usar A mesma sombra do olho Como blush Estou aqui Com muito medo Ué Já quebrei? Fica o que? Uma chinelada Ou seja Não dá muito certo Tá, meninas? Eu quero muito pigmentar Se eu espalhar muito Será que vai dar? Pera, meninas Vai dar certo Vou pegar um pouquinho de De pó Aqui, ó Tá dominizando Aqui, ó Vou passar um pouquinho Que eu gosto Desse visual corado Tô bem Gostando de De blush Em 2019 Ó Chegar perto Porque se eu ficar aqui, ó A minha câmera Ela me embaça Aí vocês não Tá vendo? Já embaçou Já vira boneca Você não consegue ver direito O que está acontecendo Mas aqui, ó Dei uma chinelada Só que Eu saio assim Viado Juro por Deus Eu acho que casa com o olho Não Casa não Melhorou, melhorou, melhorou Melhorou, melhorou, melhorou Melhorou, melhorou, melhorou Ele não é O iluminador Da sua vida Ele não é nada Ele é a coisa mais fraquinha da paleta Ele ilumina, mas Totalmente dispensável É pra quem gosta de iluminador Piii Descrito Tipo Quase nada Ou seja Não sou eu Então Vamos arranjar o que? O iluminador Vou passar esse aqui Da quem disse Que também não é muito forte Do triozinho delas Mas Já deu um reg aqui, ó Já melhorou Já O problema é que A minha Meu rosto Tá cheio Meu rosto Tá inflamado É uma acne Inflamada Sabe? Então tudo que eu boto Ó Acentua As minhas marcas De espinha Que estão assim Papadeiras Mas isso aqui já ajuda, né? Pronto Agora Vou dar um trato Nas minhas Sorancelhas Vou só dar uma preenchida Não vou fazer Aquele desenhão Cortado Não De batom Vou fazer o seguinte Vou pegar o outro lado Do lápis Que eu tava usando Da Ruby Rose Vou tentar fazer aqui Não sei se ele risca muito Vou tentar fazer Uma Kylie Jennex Deu em nada Porque esse batom Porque esse batom Não é pra minha Pro meu tour de pele Vou botar aqui agora Esse batom Da Colortrend Avon Esse é o Rosa Canis Ó Tô torta Ai meu Deus Não vou não Horrível Peguei aqui Um da A Ruby Rose Também Adoro ele Tá até Quase sem nada Já sem escrita Esse é o Cor 289 É esse Duozinho Da Ruby Rose Eu amo De paixão Essa cor 289 Muito linda Maravilhoso E barato Ui Ih Tô derrubando tudo hoje Eu tô sentindo que Meu nariz tá tão mais inchado Esses dias Não sei o que tá acontecendo Mas enfim Um assunto aleatório Aqui no meio do vídeo Isso para dizer Que se um dia eu aparecer Com ele operado Você já sabe o que é Obsta Quanto mais velho eu fico Mais ele me incomoda Não é nem Eu não acho ele grande Eu acho que ele não tem forma Sabe Tô desabafando aqui agora Eu acho que ele não tem Forma Que ele tipo assim Não tem definição nenhuma É uma coxinha Entendeu Ah não gosto Mas enfim Enquanto isso Estamos aqui com ele Eu mesmo Não vou arrancar Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou usar uma diferente Eu sei Mas a gente tá aqui Para fazer diferente Não é mesmo Se você fizer essa maquiagem Em você Não esquece de me seguir Nas redes sociais Vim marcar Para poder dar um Um coração Comentar Maravilhoso Sem defeitos Fada sensata Adoro Tá E é isso Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau